E aí, bicho? Oi, gente, aqui me sou o Lácio, sou a canadense preferida. Vou tentar postar vídeos mais frequentemente, com mais frequência. Então, sim, tô ainda no Brasil, tô em São Paulo, e hoje eu vou reagir a atores, celebridades que são brasileiros, que talvez eu não saiba. O que eu não sei, o que eu não sabia. Meu Deus. Eu comprei meus fones de ouvido, 10 reais, na esquina, né, aqui. Tô no centro, gente, porque... Eu deixei minhas coisas no Canadá, vou falar a verdade. O que vocês acham do meu cabelo, gente? Amei. Eu vou reagir ao canal de Ogando Curiosidades. Três famosos internacionais que são brasileiros e você não sabia. Vamos ver se... vamos ver. Não esquece de se inscrever no canal. E vamos lá. Ver Rodrigo Santoro ou Wagner Moura atuando em filmes internacionais, todo brasileiro se enche de orgulho. É nosso país sendo representado aos olhos do mundo através da sétima arte. Ah, ela também. E para a surpresa de muitos, diversos atores têm um pouco de sangue brasileiro correndo por suas veias. Como se não bastasse, alguns até falam português. E é exatamente isso que vamos mostrar hoje. Você é a mulher mais bonita do mundo. É brasileira, não é? Sem dúvida. Picanha, picanha, picanha. Então conheça agora aqui no canal de Ogando alguns famosos que são brasileiros ou tem pais brasileiros que você provavelmente não sabia. Mas primeiro, galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. Deixa tudo na descrição. É isso, galera. Vamos lá. Quem primeiro? Vamos ver. Número 1. Camila Bell. Não. A atriz americana foi naturalizada brasileira. Filha de um empresário americano e uma estilista brasileira, atuou em Jurassic Park, O Mundo de Jack Rose, Quando um Estranho Chama, 10.000 AC, O Preço do Silêncio, Heróis e Jogo da Vida. Camila fala português perfeitamente. Que bom. Gente. Número 2. Kaya Scodelario. Essa bela atriz é filha de mãe brasileira e pai britânico. Seu primeiro trabalho foi a série britânica Skins. Mais brasileira, né? Aplou também em Fúria de Titãs, Maze Running, Correu Morrer, Piratas do Caribe 5 e na série On Se Upon a Time. Ela também fala português fluente. On Se Upon a Time. Eu e Dylan conversamos, ficamos um dia inteiro filmando lá em cima. E foi bom para nós sentar... Número 3. Número 4. Número 4. Número 4. O ator é filho de britânico e mãe brasileira. Por esse motivo, possui as duas nacionalidades. Gente, tô chocada. Tô chocada. Tô chocada. Eu vi esse cara num show. Eu acho que numa série. How to Get Away with Murder. Gente, eu amei esse cara. Gente, até agora, todo mundo aqui tem mais brasileiras. Eu te falei. As mulheres brasileiras maravilhosas. Assim, olha... Olha os filhos. Lindíssimos. Eu tenho certeza que a beleza vem da mãe, tá? Atuou na saga Harry Potter, na série Sherlock. Nem vi. E seu trabalho mais recente foi na série Como Defender Um Assassino. Ele já morou em Salvador e fala português perfeitamente. E com sotaque carioca ainda. Carioca? Fala alguma coisa. Por quê? Por quê? Fala qualquer coisa. Tô gravando. Tá gravando? Tô gravando. O que eu vou dizer? Fala um beijo, gente. Beijo, gente. O que mais? Você é em roteiro? Saí, saí. Carioca. Número 4. Hailey Baldwin. A modelo é filha de um ator americano e de uma designer gráfica brasileira e neta materna do cantor e produtor musical brasileiro Eumir Deodato. Fez campanhas da Ralph Lauren, Brand Melville, Top Shop, Brand Connection, Kim Gilfrey e Philip Ply. Ela é maravilhosa. Recentemente ganhou ainda mais fama após se casar com Justin Bieber. Cala boca. Cala boca. E me beija. E me beija. Número 5. É só isso que você precisa saber. Esse ator, cantor, compositor, apresentador, diretor, produtor e ex-locutor de rádio é filho de um empresário mexicano e de uma ex-cantora e artista plástica brasileira. Participou de séries de televisão como A Feia Mais Bela, filmes como A Love Miami, deu a voz a Papai Henrique Rivera da animação Viva, A Vida é uma Festa e participou da série americana Eu conheci ele na série. Porque a mulher mais bonita do mundo é a brasileira, não é? Sem dúvida. Ok, sem dúvida. Número 6. Nem vou nem falar. A atriz e modelo é filha de um banqueiro americano e de uma modelo brasileira. Nasceu no Panamá, morou no Rio de Janeiro e mudou-se aos 10 anos de idade para os Estados Unidos. Ficou muito conhecida por interpretar Mia Toretto em Velozes e Furiosos, mas também atuou em Debs e em O Massacre da Serra Elétrica. Ah, linda. Bom, eu gosto de ser super dramática, eu queria chorar e ter uma briga com... Número 7. Camila Mendes. Ah, ela... É, sim. A atriz nasceu nos Estados Unidos e é filha de pais brasileiros. Passou a maior parte da sua infância na Flórida e morou no Brasil por um ano. Ficou muito conhecida por interpretar Verônica Lodge na série de televisão Riverdale. Eu adoro que a Rihanna, ela ama o corpo dela mesmo, entendeu? Ela se ama. Número 8. Alice Braga. A atriz brasileira começou sua carreira em Sua Terra Natal e ficou conhecida por atuar no filme Cidade de Deus em 2002. Porém, em 2006, iniciou sua carreira internacional. Atuou em Eu Sou a Lenda, Ensaio sobre a Cegueira, Elísio, entre outros. Além disso, estrelou na série Rainha do Sul. Ah, sorte, na verdade, né? Eu sempre digo que eu sou muito honrada pelas possibilidades que eu tive na minha carreira. Número 9. Henry Zaga. Nem sei quem é. O ator e modelo é filho de pais brasileiros. Já morou em Bonnemouth, no Reino Unido, no Rio de Janeiro, em Florianópolis e em Miami. Sua primeira apareceu na televisão foi na série americana Teen Wolf. Ele, além disso, estrelou na série original da Netflix 13 Reasons Why... Sério? E nos filmes Xoxo e também vai aparecer no X-Men Novos Mutantes. Nem vi, nunca nem vi. Nunca nem vi. Porque a carioca tem personalidade forte, difícil, instável. Por que são todos carioca? Número 10. Morena Bacarim. Morena? A atriz filha de brasileiros mudou-se para os Estados Unidos com 7 anos de idade. Tornou-se conhecida por seu papel na série de televisão Firefly, no filme Serenity, e por seu trabalho na série dramática Homeland. Atua no serial do Gotham e também participou do filme Deadpool. Fez também aparições em seriales como... Sim, eu lembro. O Mentalista e How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Porque como eu cresci lá, eu falo inglês sem sotaque. Número 11. Mayara Walsh. Englês sem sotaque. Sotaque bom também. A atriz é filha de mãe brasileira e seu pai é americano. Nasceu em Seattle, nos Estados Unidos, e com 2 anos foi para São Paulo. Aos 11 anos foi para a Califórnia para seguir sua carreira de atriz. Ficou conhecida após seu papel na série Corey na Casa Branca, que é um derivado da série rave. Fez algumas participações nas séries Donas de Casas, Desesperadas e O Diário do Vampiro. Eu assistia muito. Atuou no filme Meninas Malvadas 2 como vilã principal. Atualmente está fazendo a série Switched a Birth. Fala fluentemente inglês, português e espanhol. Olá, meus queridos brasileiros. Estou enviando um abraço bem carinhoso para todos vocês. Sinto muita saudade da alegria, da paixão, da corriguinha caseira. Minha infância. O ator brasileiro, nascido em Ribeirão Preto, mudou-se para o Reino Unido com sua família quando tinha apenas 4 anos. Sua primeira aparição foi no curta-metragem. Al Fulte fez parte do elenco de O Pior Trabalho do Mundo. Já interpretou um lorde de uma família nobre na cultuada série Game of Thrones e atualmente está no elenco da série da Netflix, Sex Education. E número 13, Daniel Brew. Tá bom, Daniel Brew nasceu na Espanha, mas graças a seu pai, que é paulista, ele tem sangue brasileiro correndo nas veias. O ator tem um currículo impressionante e atualmente é protagonista da série The Alienist, da Netflix. E aí, galera, você já sabia da descendência brasileira de alguns desses famosos? A gente esqueceu de colocar alguém? Me conta aí embaixo nos comentários. Dá pra ver que o resultado é... É bom ter filho com brasileiro. Então, gente, é isso aí. Se tá faltando alguém, né? Nesse vídeo, talvez, né? Porque eu acho que não é só três e atores. Se vocês conhecem, colocam aqui nos comentários. Eu sou curiosa pra saber. Então, se inscreve no meu canal, me siga no Instagram. Beijão de feijão e até mais. Tchau.